Foi facilmente desarmado, a bola voltou para o Denilson, dominou, girou para bater, bateu, a bola bateu no zagueiro, voltou, Patrick, gol! Patricão, 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 o homem com 20, ele enfrentou o mundo tirando do Alessandro Lai e o Nonato aqui E o Patrick está respondendo com esse gol marcado a 40 minutos do primeiro tempo, chutou meio esganiçado, a bola encobriu o goleiro E foi, foi para dentro do gol, 41 minutos, 41 minutos, Patricão, o homem do treinador, a sua aposta para vencer o Palmeiras e continuar na Copa do Brasil Eu repito, 40 no primeiro tempo, é de Patrick, é o gol do Inter, Inter 1x0, Rodrigo! Um gol com o dedo do técnico Odair Hellman, que apostou em Patrick e o Patrick faz o gol que até agora está levando a decisão para os pênaltis E Denilson Pelhador, no chão, desarmou o marcador do Palmeiras e conseguiu dar o passe para Patrick, que da meia lua deu um chute muito forte Houve o desvio e a bola morreu no ângulo direito do goleiro Everton, entrou no gol, o Inter com o Patrick faz 1x0 e pulsa o Berahil Guerrinha O Everton fica pulando ali dentro da grande área, na linha do gol, Guerreiro autorizado na bola, gol! Gol, Guerreiros, é o Berto! O goleiro Everton foi certo, mas o chute forte de Guerreiro, o canto direito do goleiro Bola meia altura, 100 chances, chegou tarde o Everton, vai para Bruno Henrique que vai bater pelo Palmeiras Olha lá, Guerreiro fez o primeiro gol, Bruno Henrique autorizado na bola, gol do Palmeiras, é o Berto! Botou o lomba para o lado direito e a bola no canto esquerdo, o Bruno Henrique que acabou se machucando Pelo menos deu uma câimbra nele, deu câimbra no jogador do Palmeiras, está 1x1 o placar O Felipe Melo vem receber o Bruno Henrique e no lado do Inter, Rafael Sobis vai para a cobrança No segundo pênalti do Inter, autorizado na bola, bateu, gol! Uma paulada, Zé Alberto! Paulada, quase no meio do gol, um pouquinho para o lado esquerdo do Everton Que pulou para a direita, fez bochecha na rede, Rafael Sobis, 2x1 o Inter Autorizado pelo juiz da partida, quem sabe tu erra hein bonitão Na bola, lomba, 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 diz aí Zé Alberto! Eu digo que o Marcelo Lomba tentou o canto esquerdo Mas o Gustavo Gomes deu uma gingada e botou a bola no meio, a meia altura Com os pés, com os pés Marcelo Lomba Faz a defesa, o Inter está em vantagem 2x1, lá vem Edenilson para a cobrança Também, ele foi para a bola, deu uma caminhada por ali, bateu, gol! Gol! Três chutes, três gols, Zé Alberto! Confirmou aquilo que era o treinamento de ontem visto pelo Rodrigo É verdade que deu susto, porque ela foi no poste direito e o Everton foi certo Mas bateu no poste e entrou, Edenilson O Inter tem 3x1, o Palmeiras pode diminuir Lá vem Diogo Barbosa para a cobrança Diogo Barbosa na bola, lomba está ali, bateu, gol! Do Palmeiras, 3x2, Zé Alberto! Mandou bem, ele deslocou o Marcelo Lomba, que foi para a direita Ele cobrou para o lado esquerdo, mas cobrou alto sem nenhuma chance Tranquilidade, bela cobrança do Marcelo Lomba Aliás, do Diogo Barbosa Vem aí, Rodrigo Lindoso no Inter, está 3x2 É o quarto da cobrança de pênalti, o Inter fez os três gols iniciais Bateu, gol! Gol! Meteu lá na gaveta Nem Deus pega essa bola, Zé Alberto! Mas que cobrança do Lindoso, ele arriscou e se deu muito bem Mandou no ângulo direito, o Everton foi para o lado Mas ela foi lá em cima e agora 2 match points para o Inter É, a bola, olha só a vantagem do Inter Eles têm 2 pênaltis, se errar 1 da Inter E o Inter precisa fazer 1 independente do que eles fizerem Luan bate agora E se tiver mais pênaltis, vai ser o Patrick o autor do pênalti decisivo Lomba! Lomba! Pega Lomba! No poste! E vale esse gol? Vale, vale, vale A bola bateu no poste, bateu nas costas do Lomba Que rabo tem esse cara, Zé Alberto? Olha, eu lá há muitos anos, lá em 86, eu vi o Brasil levar na final contra lá Brasil e França Lembra, Pedro? Tu tava lá, Pedro? Tava lá Eu era estagiário na rádio, Pedro Eu tava lá, Zé Alberto É, mas valeu Nessa hora de dizer assim, por que será que o Lomba foi pro lado certo? Se o Lomba vai pro lado errado, é gol Tá, mas o Patrick Com a bola do jogo Patrick fez o gol Ele fez o gol do Inter Pode ser agora, é agora É o metaporte trazido pelo Zé Alberto Patrick na bola, bateu E o goleiro pegou Bateu muito mal, Zé Alberto Horrorosa a cobrança do Patrick Ele telegrafou o canto Aquela coisa do cara canhoto que bate a bola Bate a bola no canto esquerdo E foi bem Foi bem, não teve força a bola Muito mal cobrada pelo Patrick O Palmeiras William Bigode tá vindo aí Pra fazer, quem sabe, o gol de empate Ou se errar Classificar o Inter para a semifinal da Copa do Brasil Curado lá dentro do gol Bigode na bola Gol do Palmeiras Empatou tudo, Zé Alberto Agora nas alternadas, Nonato Botou bem o William Bigode Tirou o Marcelo Lomba O Marcelo Lomba foi pra um lado A bola foi pro outro O William Bigode agora cumprimenta o Everton Dá força pro goleiro E o garoto, Nonato Tem a bola pro Inter Agora é um por um Um por um A partir de agora Um por um agora Não pode errar, Nonato O povo colorado que se quer, Nonato Na bola, gol Nonato, Zé Alberto Bateu ela com uma boa altura No canto direito do Everton Que ainda tocou na bola Por pouco não defende Mas o que valeu foi o gol do Nonato Como chamam lá em São Caetano do Sul O Nonatinho botou o gol do Inter E agora Tá na obrigada o Palmeiras O Lomba pode decidir o jogo Moisés Moisés vai cobrar o próximo pênalti Moisés colocado pra cobrança O juiz vai autorizar Lomba e esperança do torcedor colorado Outra vez Moisés Na bola Deu uma caminhada Partiu Bateu Errou Errou Filipão Filipão Pode esperar Que a tua hora vai chegar Se faz justiça Deus existe Porque o gol Marcado pelo Vitor Cuesta Não teve nenhuma irregularidade E esta porcaria do Vara Adorou o gol do Internacional Esta porcaria Que atrapalha o futebol E aí está o Inter O Inter Classificado Filipão Filipão Tchau Filipão O Inter te ensinou Na competição Festa colorada Zé Alberto